Irmãos e irmãs, reunimos-nos para celebrar a Eucaristia, a qual nos fortalece na fé, na esperança e no amor. A liturgia desse terceiro domingo do Advento nos convida a alegria, pois o Natal do Senhor está próximo. Precisamos preparar a sua chegada com mais intensidade através da oração. Na escuta da Palavra de Deus e da realização de boas obras. Hoje somos convidados a participar da coleta nacional da campanha da evangelização. Comungando a alegria da vinda do nosso Salvador, o menino de Belém, nós, comunidade educativa, escola Nossa Senhora Auxiliadora, acolhemos e apresentamos aos pais, familiares e comunidade presente, nossos queridos educandos concluintes da educação infantil e do nono ano de 2016. Viemos juntamente com eles rezar e agradecer, louvar a Deus pela graça que nos concedeu de conviver com este grupo, realizando esta bela, desafiadora e gratificante missão educativa. Acolhemos o celebrante cantando. Número 4, 25. Senhor, atendei os pedidos, Senhor escutai nossa voz, pois sempre serão atendidos aqueles que esperam em vós. Vinde, Senhor, visitar vosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vinde, Senhor, visitar vosso povo em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz, a bondade e a misericórdia de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Coração contrito e humilde, aproximemos-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, 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 O Natal do Senhor Daí nos chegarmos As alegrias da salvação E celebrá-la Sempre com intenso júbilo Na solene liturgia Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Primeira leitura Leitura do livro do profeta Isaías Alegre-se A terra que era deserta Intransitável Exulte a solidão e floresça como um lírio Germine E exulte de alegria e louvores Foi lhe dada a glória do Líbano O esplendor do Carmelo E de Saron Seus habitantes verão a glória do Senhor A majestade do nosso Deus Fortalecei as mãos enfraquecidas E firmai os joelhos debilitados Dizei as pessoas deprimidas Criai ânimo Não tenhais medo Vede É vosso Deus É a vingança que vem É a recompensa de Deus É Ele que vem para nos salvar Então se abrirão os olhos dos cegos E descerarão os ouvidos dos surdos O coxo saltará como um servo E se desatará a língua dos mudos Os que o Senhor salvou Voltarão para casa Eles virão a Sião cantando louvores Com infinita alegria Brilhando em seus rostos Cheios de gozo e contentamento Não mais conhecerão a dor e o pranto Graças a Deus Vim de Senhor Vim de Senhor Vim de Senhor Para salvar o vosso povo O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor É o Senhor Quem liberta os cativos Vim de Senhor Vim de Senhor Vim de Senhor Vim de Senhor Para salvar o vosso povo O Senhor O Senhor O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor É o Senhor É o Senhor Quem protege o estrangeiro Vim de Senhor 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 Para salvar o vosso povo Ele ampara a viúva e o órfão Vim de Senhor Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Sião O Teu Deus reinará Vim de Senhor 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 até a vinda do Senhor, pede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera, também vós ficais firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima, irmãos não vos queixais um dos outros para que não sejais julgados, eis que o juiz está às portas, irmãos tomar por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, 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 Aleluia O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, João estava na prisão Quando ouviu falar das obras de Cristo, enfiou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo Os cegos recuperam a vista Os paralíticos andam Os leprosos são curados Os surdos ouvem Os mortos ressuscitam E os pobres são evangelizados Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim Os discípulos de João Partiram E Jesus começou a falar às multidões sobre João O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas Estão nos palácios dos reis? Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo E alguém que é mais que um profeta É dele que está escrito Eis que envio o meu mensageiro à tua frente Ele vai preparar o teu caminho diante de ti Em verdade vos digo De todos os homens que já nasceram Nenhum é maior do que João Batista No entanto O menor do reino dos céus É maior do que ele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos Queridas irmãs Muito carinho nesta tarde Eu gostaria de acolher todas essas Lindas e amadas crianças A nossa escola A nossa escola auxiliadora E Eu tenho a certeza que vocês pais Estão vivendo junto com elas Uma ansiedade Muito bonita Porque Elas estão se preparando Para o dia da formatura É a primeira delas Eu tive a oportunidade de conversar com algumas Mas Me parece que nem dormem direito E ansiosas por este momento tão bonito E vai marcar com certeza E vai marcar com certeza a vida delas E Também a vida de vocês Queridos e amados pais Acho que é tão bonito E eu agradeço A escola auxiliadora Porque Nada melhor do que trazer também na igreja Para que elas já comecem Agradecendo a Deus Lá Do comecinho da sua vida De formação Da sua vida Educativa Então a essas crianças O meu carinho O meu abraço A minha bênção E a vocês pais Mais do que isso Porque se elas estão aí São vocês Esses Homens e mulheres Que deram a vida Para que elas pudessem Desde pequeninas Contemplar a beleza de Deus Então que vocês Queridos pais Tenham sempre muita força Muita coragem Muita alegria De orientá-las Nesse caminho tão bonito Nesta missão Que vocês têm Aliás O pai e a mãe São as únicas duas pessoas Insubstituíveis Deste mundo Vocês são os melhores professores Os melhores Padres Religiosas Vocês são sempre os melhores Todos nós Somos insubstituíveis Menos vocês Pai e mãe Vocês têm uma missão Muito bonita Continuem firmes Com certeza Deus sempre Os cobrirá Das mais Copiosas Bençãos Se os pais Me permitem Depois No final Da missa Eu gostaria Eu gostaria De tirar uma foto Com todas as crianças Aqui Quem sabe Sentadas Na frente do altar Para que vocês Depois tenham uma lembrança Desse dia E que vocês Não vão esquecer Jamais Quando vocês Forem para a faculdade Vocês poderão ver Minha primeira Formatura Foi lá na Catedral de Frederico Mas falem Sentamos lá na frente Tiramos uma foto E vocês vão ver Como que isto marca Para mim O que mais me marcou Na minha vida Foi os primeiros anos De escola A faculdade E os professores Pegam tudo pronto Mas lá na base São os pais E os professores Que Fazem O melhor E ajudam Da melhor maneira Possível Para que essas crianças Aprendam A ler Cantar É Assim Aquele processo Delas Não se Ficar inibidas Mas Sempre procurar Desinibi-las Que isso é tão bonito Às vezes A gente não tem coragem De fazer aquilo Que as crianças fazem Às vezes Nós temos que cantar Não cantamos Temos que fazer Uma leitura Trememos Eles não São espontâneos Eles vão Cantam Abraçam E fazem da melhor Maneira possível Volto a dizer Pais Parabéns Por esses filhos Maravilhosos Que vocês têm O tema Central Do evangelho De hoje E do terceiro Domingo Do advento Ele fala Da alegria Como que nós Hoje damos Uma paradinha Nós Reabastecemos E vamos Para frente Porque o Natal Está logo aí E esta alegria Como cristãos Nós temos Que Nos basear Em João Batista Como nós Vimos aqui Na primeira Ou melhor No evangelho O Papa Ele Naquela Encíclica Sobre a alegria Do evangelho Ele nos Lembra Que a alegria Que a alegria Da palavra De Deus Enche o coração E a vida Inteira Daqueles que se Encontram com Jesus Os que se Deixam salvar Por ele Aqueles que se Deixam libertar Dos seus pecados Aqueles que Tem forças Para Superar A tristeza O vazio Interior O isolamento E com Jesus A gente Sempre vence Tudo isso E com ele Renasce Uma nova esperança E uma nova alegria A alegria Do mundo Ela procede De coisas Exteriores Ela nasce Precisamente Quando o homem Consegue Escapar De si mesmo Fugir De si mesmo Quando ele Olha para Fora Quando Consegue Desviar O olhar Do seu Mundo Interior E produz Solidão Porque É um olhar Só para O vazio Para o nada O cristão Leva a alegria Dentro de si Porque ele Encontra Deus Na sua Alma Ele encontra A graça Ele encontra A proteção Ele encontra A alegria De viver E assim A nossa A alegria Ela deve Ter um Fundamento Sólido Quando nós Construímos Uma casa A casa Ela precisa Ser bem Edificada Nós também Precisamos Edificar A nossa Vida Sobre o Grande Alicerce Que se chama Jesus Não se Pode Apoiar Exclusivamente As coisas Passageiras Nós vivemos Cercados De notícias Desagradáveis Mas nós Temos que Procurar Fazer com que As notícias Sejam agradáveis Haja Muita Tranquilidade Coisas Boas Porque as Menos boas Elas nos Desviam De Deus Nos Jogam A margem Nos deixam Longe Daquilo Que é O melhor Vamos pedir Para Jesus Neste dia Que nós Estamos aqui Hoje Como que Nos reabastecendo Paramos Viemos Buscar Forças Para dar Este impulso A estes dias Que nos restam Até o Natal Do Senhor E assim Com certeza Nosso Natal De 2016 Será muito Bonito Ele será Muito Podemos Assim dizer Abençoado Porque Nosso Senhor Vai nos Acolher De braços Abertos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há Devido julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Irmãos E irmãs Cada novo ano Litúrgico É um ano De graça Cheios de alegria Pela vinda Gloriosa Do Senhor Imploremos Com toda confiança Dizendo Vinde Senhor Jesus Vinde Senhor Jesus Para que o cego Os que vivem Sem alegria E sem coragem Ponham a esperança No Senhor Oremos Irmãos Vinde Senhor Jesus Para que os que vão Festejar o Natal Se disponham A uma verdadeira conversão E se abram A paz que vem de Cristo Oremos Irmãos Vinde Senhor Jesus Para que nesta paróquia E em todas as comunidades Cada um de nós A maneira de Jesus Sirva os mais pobres E excluídos Oremos Irmãos Vinde Senhor Jesus Nós Pais e mães Das crianças e adolescentes Formados No pré-B E nono ano Queremos agradecer a Deus Pela direção Irmãs Coordenação Professores Bem como o empenho Dedicação e carinho Na educação de nossos filhos Que Deus Lhes conceda Muitas bênçãos Luz Força e alegria Na grande missão de educadores Oremos Irmãos Irmãos Vinde Vinde Senhor Jesus Senhor Vós conheceis cada um de nossos e vossos filhos pelo nome Seus limites, sonhos, esperanças, suas necessidades presentes e futuras Queremos Queremos vos apresentar esta conquista em forma de oração e ação de graças Oremos Irmãos Vinde Senhor Jesus Nossa gratidão imensa ao colégio Nossa Senhora Auxiliadora Professores, funcionários, portanto amor Dedicação por nós, seus alunos No decorrer de nossa permanência nesta querida escola Que Deus os ilumine cada vez mais E lhes concedas muitas graças E em sua desafiadora e bonita missão na educação Rezemos Vinde Senhor Jesus Senhor nosso Deus Que nos prometeis a felicidade sem fim Concedei-nos um coração pobre E fazei que a próxima vinda do vosso Filho Transforme o mundo com a sua paz Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Canto do ofertório número 6 Senhor aceita nosso vinho e nosso pão Senhor aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam teu amor e salvação Senhor aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam teu amor e salvação Pai eterno as oferendas do teu povo Sua vida colocada em suas mãos Senhor aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam teu amor e salvação Senhor aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam teu amor e salvação Que eles mereçam teu amor e salvação Tu serás o bom pastor à nossa frente Dando rumo à caminhada dos irmãos Que teu reino e nosso pão Que Deus mereçam teu amor e salvação Senhor aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam teu amor e salvação Senhor aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam teu amor e salvação Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Possamos ao Pai oferecer-vos sem cessar Estes dons de nossa devoção Para que ao celebrarmos o sacramento Que nos destes Se realizem em nós as maravilhas da salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Credito por todos os profetas Esperado com amor de mãe Pela Virgem Maria Jesus foi anunciado e mostrado Presente no mundo por São João Batista O próprio Senhor nos dá alegria E entrarmos agora no mistério do seu Natal Para que a sua chegada Nos encontre vigilantes na oração E celebrando os seus louvores Por essa razão agora e sempre Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam Vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, Vosso e Santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai, nossa oferenda, ó Senhor O terceiro domingo é o domingo da alegria E com certeza nós estamos muito alegres Porque o Natal está próximo Mas também é grande a nossa alegria De estarmos aqui com essas crianças Neste dia tão importante para elas Vocês pais, mães, professores, colegas Vamos agradecer a Deus por este Dia tão importante para elas Jesus que vai se fazer presente aqui no altar Com certeza sempre as protege Nós vamos assim pedir a Jesus O que nós gostaríamos para o nosso filho Para a nossa filha Nós demais o que queremos pedir a Jesus Neste Natal que se aproxima Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue Sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Todas as vezes Que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto esperamos A vossa vinda Celebrando Santo num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Lembrai-vos ao pai Da vossa igreja Lembrai-vos ao pai Lembrai-vos ao pai Esposo Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Obedientes A palavra do Salvador E formado Por seu divino Espírito Vamos Rezar A oração Que Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Certificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Caradinha Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Livrai-nos De todos os males Oh Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado Protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dizestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima Vossa igreja Dai-lhe segundo Vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Número 238 Que tirais o pecado do mundo Tende piedade Tende piedade Tende piedade Tende piedade Senhora a vossa paz Provai e vede Como o Senhor é bom Feliz de quem Ele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Não sou digna De quem entreis Em minha morada Mas dizei uma só palavra E serei salvo Que tira o pecado do mundo Canto da comunhão Número 8 Vem Senhor Jesus Com teu povo caminhar Amém 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 Venha, ó Senhor, com o Teu povo caminhar, Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Venha, ó Senhor, com o Teu povo caminhar, Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. A boa nova proclamai com alegria, Deus vem a nós, Ele nos salva e nos recria, E o deserto vai florir e se alegrar. Da terra seca, flores, frutos vão brotar. Da terra seca, flores, frutos vão brotar. Venha, ó Senhor, com o Teu povo caminhar, Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Venha, ó Senhor, com o Teu povo caminhar, Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Eis nosso Deus e Ele vem para salvar. Com Sua força vamos juntos caminhar, E construir um mundo novo e libertado. Do egoísmo, da injustiça e do pecado, Do egoísmo, da injustiça e do pecado. Venha, ó Senhor, com o Teu povo caminhar, Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Venha, ó Senhor, com o Teu povo caminhar, Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Uma voz clama no deserto com vigor, Preparai hoje os caminhos do Senhor. Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar, Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Venha, ó Senhor, com o Teu povo caminhar, Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar, Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Distribui os Vossos bens com igualdade, Fazem na terra germinar fraternidade, O Deus da vida marchará como o Seu povo, E homens novos viverão no mundo novo. E homens novos viverão num mundo novo Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar Amém 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 Obrigado. Obrigado. Neste momento, os formandos das turmas do Pré-B gostariam de agradecer imensamente pela dedicação de cada família, pelo apoio, auxílio, paciência e carinho que tiveram durante este ano. Graças damos ao amor, cantando Aleluia. Amém. Amém. Do teu sonho e de herder Glória e Aleluia, 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 Aleluia Quando lutas e querem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa o que estiver No baio ou no monte adorarei A ti eu canto Glória e Aleluia, 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 Aleluia Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração De esconder em teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Pois tanto é exaltado, Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aplausos Oremos Imploramos ao Pai Vossa Clemência Para que este sacramento nos purifiquem dos pecados E nos preparem para as festas que se aproximam Por Cristo nosso Senhor Amém Para não deixar o nono ano magoado Eu não sabia Alguém me assoprou que vocês também Hoje estão se formando Agora já vamos para uma outra caminhada Bonito, parabéns Vocês são vocês cinco só? Ah, tem mais gente Que bom, parabéns Vamos dar uma salva de palmas atrasado para eles agora O padre não sabia se não ia fazer vocês virem aqui falar no lugar dele Então vocês escaparam bonitinho Vamos dar uma bênção especial para todos vocês O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E de paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Pai, eu quero te amar Voltar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo o que eu sou E te render Glória e aleluia 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 Quando lutas querem me derrubar E mais perto eu quero estar, Senhor Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte adorarei A ti eu canto Glória e aleluia 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 Junto com os anjos cantarei O exalto exaltado Aleluia! 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 Last one!